Viscolinho, 25, 35 reais, 3 peças aqui, kimono, drop de shorts, muitas vezes você vai no shopping, você vai pagar 40 só um shorts de alfaiataria, aqui você vai pagar 40, uma calça, gente, PMG, shorts aqui, 23, tamanho PMG, olha aí, isso aqui é bacana, hein, gente, 25, ali, pantacu, 25, gente, isso aqui é um viscolinho, né, é um viscolinho, trabalho bem feito, olha só, viscolinho, 25, Fernando, tem bolso? Tem bolso, tem bolso aqui do lado, vocês estão vendo aqui, olha só, essa verdinha tá bonita também, hein, eu tô aqui na rua Hahnemann, e aqui, gente, ó, é 40, tem tamanhos, né, M e G, é isso? M e G, tem até o GG, gente, olha só, essa aqui tem até o GG também? Legal, gente, que vocês estão vendo, ó, essa aqui tá solta aqui, ó, é um cintinho aqui do tecido mesmo, mas aqui tá amarrado, ó, tá aqui, e esse vestidinho aqui é 25, é isso? 25, aí, gente, ela, esse aqui também tem PMG? Ah, esse é tamanho único, gente, vou mostrar uma imagem aberta aqui, ó, esse tamanho único, esse aqui tem MG e GG, e as calças ali, a pontacu também, PMG, aí ela tem outras cores, outras estampas, e ela, pra entregar nos ônibus, 10 peças já entrega, não envia Correios, mas nos ônibus ela entrega, hein, gente, e ela está na rua Hahnemann, aqui, em frente ao número 234, em frente ao hospital, quem conhece o Brás aqui sabe onde é, aqui, quem quiser falar com ela, ouve as fotos, Areli, underline confecções, é Areli com Y, tá bom, gente? O telefone aqui, qual que é o melhor aqui, o primeiro ou o segundo? Vamos ao telefone dela, 11-964-27-0693, só falar com a Areli, hein, produto bacana, diferenciado pra você, na feira de rua. Gente, estou eu circulando aqui, e aí eu encontrei a Jennifer, é isso? Isso. De Jacareí? Jacareí, São Paulo. E ela falou, parou, falou, você é o Fernando, eu de máscara, difícil, né? Jennifer, a gente se conhece, e ela falou, ela ouviu, falando, falou, é o Fernando, né? E aí, conta pra mim, o que você contou aqui, fora, em off aqui? Então, eu sigo, né, o Fernando, e aí ele explica como que faz pra gente chegar até aqui, né, no canal dele e tal, e, nossa, eu vim certinho, o jeito que ele explica é certinho, então se vocês têm dúvida de como chegar até o Brás, é só seguir o Fernando, só colocar lá como que ele faz pra ensinar a chegar até aqui, que ele explica o passo a passo certinho. Quer ver só, gente? Ela, não só ela tá falando isso, como ela colocou, deu print no celular, vou mostrar, presta atenção aí. Olha isso, gente, ó, tá aqui, ó, na estação, ela foi lá comprando o embarque, Corinthians de Taquera, foi tirando o print do canal mesmo, gente, isso é sensacional. Olha, muito obrigado, só tenho a agradecer, viu? Parabéns, seu canal é sucesso. É, então, vou fazer agora aquela fotinho pra ficar aqui também, você pode conferir o nosso Insta, abraço, Fernando Carriel. Obrigada, gente. Gente, olha só, esse blazer aqui é um blazer e ele é no suede, é isso? Ele tem tamanho, esse blazer aqui? Tem tamanho, PMG e GG. Eu já quero falar uma coisa pra vocês, hein? Eu quero que vocês prestigiem essas bancas que apoiam a gente, que deixam a gente gravar, que é legal, gente, ó. Então, prestigia. E esse aqui já é outro material. Tem o neoprene. Esse é o neoprene. Tem diferença de preço, um do outro? Esse tá 25. 25, esse tá 20. 20 o neoprene, tem outras cores, e 25. Esse tamanho, qual que é? Tem PMG? PMG e GG. Tem até o GG. Essa calça me parece alfaiataria. Posso estar enganado, mas é. É, tô acertando já tudo aqui, hein? A alfaiataria, com esse vinco aqui, ó, esse friso aqui, ó, o cintinho vem junto. Olha isso, gente, ó. Tem outras cores nessa alfaiataria aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês. O tecido é muito bom, ó. E o bolso é de verdade, bolso funcional, tá aqui. Uma calça como essa, tem tamanhos? É, PMG. PMG. Calça em alfaiataria, PMG. Qual o preço dela? 40. 40 reais a calça, gente, a calça. Muitas vezes você vai num shopping, você vai pagar 40, só um shorts de alfaiataria aqui, você vai pagar 40, uma calça, gente, e PMG. Tem aqui o cropped, aqui com bojo, alcinha regulável, que nós estamos vendo aqui, ó. Alcinha regulável e os shorts também com elástico aqui. Tem tamanhos isso daqui? Tamanho único. É único, né? Até 42 ele veste, viu, gente? Até 42 vai. Ah, mas não veste mais? Pode ser que veste um 44, mas aí, né, a gente garante até um 42. Preço de um conjunto todo como esse? 30 e 20. Você tá brincando que é 35, as três peças juntas? Gente, 35 reais, três peças aqui. Kimono, cropped e shorts. 35 reais na feira de rua. É bom demais, hein? Aí já deve ter gente perguntando pra mim. Fernando, me mostra esse contato do fornecedor que eu quero conhecer. Bom, a gente falou da calça de alfaiataria. Você tem uma bermuda também, né, os shorts aqui. Quantos shorts? Esse tá 23. 23. Tamanho PMG? Esse PMG. PMG. 23. Esse aqui é um short saia, né? É short saia. Short saia. Quanto um short saia? Esse tá 23 também. 23 também. Tem PMG também? Esse, por enquanto tem só o tamanho único. Ah, ele só tem o único, gente. Mas breve tem mais, né? Então vai entrar em contato com ele. E, gente, essas cores que estão aqui, são as que vocês estão vendo em alfaiataria. Então aquelas calças, por exemplo, que nós mostramos, tem essas cores todas aqui? É. Tem todas essas cores. Gente, tem muita estampa. Você é o Ramos? É. Esse é o Ramos. Nosso amigo Ramos tá aqui. Olha quanta cor, hein, gente. Olha quanta cor. Ah, é disso que eu tô falando. E aí eu mostrei também. Aí você tem esse mais curto, né? E tem o mais longo ali, né? Quanto que é o longo? Esse tá 25. 25 longo, gente. Sensacional. Agora, o que me chamou a atenção foi esse conjunto aqui. Você vai fazer esse conjunto no tamanho maior ou só vai ter no tamanho único? Se vender bem, vai fazer maior, né? E ele tem outras estampas, esse aqui? Tem várias estampas. Me repete o preço. Três peças que são o cropped, o kimono e o shortinho 35, gente. Aí o pessoal já deve estar desesperado. Põe na tela pra gente, então, aí. Ramos e Pate Confecções. Tá no 119-4807-2545. Na Rua Rânima, em frente ao número 234. Pra quem conhece o Brás, fica bem em frente aqui no hospital que tem na Rua Rânima. Aqui é a esquina da Valtinha, ó. Quando você vier aqui na banca dele, ó. A banca dele tá aqui. Do lado tem um infantil aqui também. Que eu vou até mostrar também. Vou aproveitar já mostrar, né? Vou mostrar aqui também. Vou mostrar aqui. Olha só. O infantil tá aqui, ó. Tem essas blusinhas. Quanto é uma blusinha dessa? 15 reais. 15 reais essas aqui. Tem tamanho PMG, né? E até o GG no infantil. PMG e GG no infantil. Tem calça de bengaline. Quanto é essa calça de bengaline? 15 reais. Olha essa blusinha, que coisa mais linda. Quanto é uma dessa? 10 reais. 10 reais a blusinha? Ela é um crepinho, né? Sim, crepinho. É um crepinho e tal. Tem aqui também, esse aqui quanto? Esse é blazer, 15. 15. É um blazerzinho de 15. Tem conjuntinho ainda que tá acabando, mas tem ainda, né? Tem, tem. Quanto conjuntinho? Tem de 2 preços. Tem de 25 e 30. Tem de 25 e 30. Ele vai até o 14? Isso. Até o 14. Blusa de crepinho, a camisetinha. Tem vários aqui. Esse fornecedor também. Aí eu tô vendo aqui. Isso aqui é do... Aquele é da oncinha. Ah, é essa daqui, ó. Da oncinha aqui. Aquele ali. Quanto é a blusinha daquela? 10 reais. 10 reais, gente. Essa do lado aqui? Também 10. Também 10. Tem PMG e GG essa daqui, né? No infantil. Gente, fornecedor infantil, tudo de bom. E essa aqui, 15. Essa aqui é uma tela C no 15, gente. Ó, que beleza. PMG e GG. Vou pegar o contato dela aqui também. Esse aqui no canelado aqui? 10 reais? 10 reais. Olha isso, gente. 10 reais. Esse aqui quanto? 10 reais. 10 também? 30, tamanho 14. Vai até o 14. Então até infanto juvenil, então. Sim. É 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14? Sim. Muito bom, hein? A gente vai procurando aqui na feira de rua. É cadachado, gente. Vou pegar o contato da senhora. Como é que é o nome da senhora? Olga. Olga. Olga, muito bem. Não trouxe cartão, mas aí... Mas você entrega nos ônibus? Gente, ela tá sem o cartão hoje aqui, mas ela entrega nos ônibus a partir de quanto? Umas 20 peças a entrega? Não, depende do que cliente que pede. Tem que pedir 20, 10, 20, depende de você. E aí na banca, vem comprar 5 pecinhas, já é preço de atacado. Ela tá sem o cartão aqui, vou ficar devendo hoje, tá bom, gente? Pois é, gente. Vou encerrando a feira de rua e agora vou dar uma dica pra você. Vou deixar uma lista pra você com muitos fornecedores. Como é que você vai ver? Tem uma lista de vídeos. Olha esses quadradinhos aqui do lado. Tá vendo só esses quadrinhos? Então, clica em qualquer um deles e você vai assistir um vídeo na sequência do outro aí com muita feira de rua. Um abraço, obrigado pela curtida. Você que se inscreveu, seja bem-vindo, bem-vinda. E até a próxima. Tchau, gente. É feira de rua no Brás.